Olá pessoas! Hoje eu estou trazendo aqui uma convidada muito especial através da Sandra do canal Vamos Combinar. Eu tive a primeira impressão em relação à escola e filhos no Canadá. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, foi o primeiro vídeo e o único que eu encontrei na internet, foi assim que eu conheci o canal dela e me apaixonei pelo canal dela. E o tema do nosso vídeo não tinha pessoa melhor para falar do que a Sandra do canal Vamos Combinar, porque se tem uma pessoa que curte, que conhece e explora esse Canadá é a Sandra, o Cláudio e o Lucas. Vem com a gente conhecer um pouquinho da história dele. Então, o tema do nosso vídeo, como você viu aí, a gente vai falar um pouco de um pouquinho sobre casamento, filhos e imigração. Mas, na verdade, a gente vai falar um pouco de como gerenciar tudo isso, porque a gente, na verdade, nós não viemos com esse plano, eu preciso migrar. Tanto ela quanto eu, a gente veio primeiro para conhecer e ver se era tudo isso que ia fazer. Então, a Sandra vai se apresentar um pouquinho e a gente vai bater um papo bem legal. Então, eu sou a Sandra, esposa do Cláudio, mãe do Lucas e nós moramos aqui em Toronto, no Canadá, desde 2017. Nós viemos para ficar um ano, fazer como se fosse um ano sabático, trabalhando, explorando, conhecendo e morar fora do Brasil. E gostamos tanto que estamos ficando aqui no Canadá até hoje. No YouTube e no Instagram a gente compartilha nossas aventuras, nossa vida, descobertas e nossa experiência com a imigração. Muito legal, gente. Se você gosta de acampar, se você gosta de conhecer lugares lindos, vai lá no canal dela que você vai se apaixonar cada vez mais pelo Canadá. Então, Sandra, vou dar um pouquinho do que eu vejo nos brasileiros e nas pessoas que a gente tem contato, que vem para o Canadá com esse intuito de imigração e um pouquinho do que eu vejo e o que eu não vejo em vocês. Eu conheci a Sandra muito pelo YouTube e depois tive a oportunidade de conhecê-la ao vivo e ela é exatamente igual ela se mostra no canal dela, que foi uma coisa que me encantou, porque eu e meu marido, a gente é meio paz e amor, né? A gente veio para o Canadá, a gente se apaixonou, a gente tem esse desejo de permanecer aqui, mas a gente gosta de levar a vida tipo um dia a cada dia fazendo escolhas para um resultado lá na frente. Mas eu vejo muitos casais, muitas famílias aqui que entram numa rotina que não condiz com aquilo que a gente vê buscar, que é essa tal dessa qualidade de vida, que chega aqui, só trabalha, estuda e pensa em imigração. Eu conheço gente que mora aqui em Toronto, tipo, há mais de dois anos e nunca foi nem no Nathan Phillips. Nem em Niagra, nada? Nem em Niagra, nem em lugar nenhum. É college, trabalho, imigração, eu preciso de um trabalho no NOC, tipo, bitolado no processo. Bitolado no processo e eu sinto às vezes até isso um pouco afetando a questão do casamento, da relação. Isso, porque é intenso essa mudança para outro país sem nenhum suporte familiar, conhecendo amigos novos, né? Porque no Brasil você tem amigos que você foi para a escola, que participou da faculdade, que viu o Lucas nascer, você tem sua família, primos, então existem outras válvulas de escape, né? Aqui você está construindo tudo novo. O trabalho é novo, seus amigos são novos, seu bairro é novo, você não conhece ninguém, está tudo novo. Eu vejo assim, muitas famílias, muitos casais, muitas pessoas meio que se perdendo até mesmo a si mesmo, né? Eu posso dizer que alguns até meio ranzinja, gente, por conta desse eu tenho que imigrar a qualquer preço, eu preciso estudar todos os dias, todas as horas, e eu não vejo isso em vocês. Me conta um pouquinho como é que vocês fazem para conciliar um projeto a longo prazo, porque imigração é um projeto a longo prazo, e viver, e curtir, aproveitar, e tirar o máximo, se der certo, se não der certo, vocês viveram o máximo isso aqui. Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que para começo de conversa, a gente veio para o Canadá para experimentar. A gente nunca se colocou na obrigação de conseguir o PR, tipo, o PR é a minha medalha, é o meu troféu, é só isso que me importa. Então a gente realmente veio para morar aqui e saber se gosta, saber se o inverno é realmente tão ruim ou não. E a gente veio para experimentar. E chegando aqui, a gente vem preparado para passar dificuldade, mas a gente nem se dá conta de tão difícil que é. É muito além do que a gente imagina. Que realmente, como ela falou, mexe com a nossa estrutura pessoal. Porque às vezes você, no Brasil, está dentro de uma vida quadrada, de uma zona de conforto, que às vezes você não se relaciona com o seu marido ou com os seus filhos. Porque vocês trabalham a semana inteira, sábado vai no churrasco com um amigo, almoça na casa da mãe, nananã, e vocês não têm aquele convívio. Chegando aqui, não. É vocês. Você é seu marido, você é seus filhos. E aí vocês vão se reconhecer ali nessa situação nova. E muitas vezes é fácil, porque vem a insegurança. Se meu filho vai se adaptar na escola, se meu filho vai ficar doente. Às vezes você consegue um emprego que não é legal para você e você já tem aquele estresse. Não, eu preciso desse emprego que suprime a família financeiramente. Mas eu não gosto desse emprego. Estou com dor nas costas. Queria largar tudo isso, mas não posso. Então você vai juntando uma carga tão grande de problemas em cima de você. Que eu acho que se você ficar só ali, você explode. E aí esses relacionamentos terminam. Muitas pessoas se separam depois que migram. A gente ouve muitos casos. Gente, isso é uma coisa que eu não vejo muito no YouTube. Porque muita gente fala como arrumar um emprego no NOC. Como fazer um bom resumê. Como adaptação dos filhos. Mas ninguém fala como consertar meu casamento. Como cuidar da relação de um casamento dentro de um processo de mudar para outro país. Mesmo porque, por exemplo, no nosso caso, os nossos papéis dentro da nossa casa, entre eu e meu marido, mudou muito. Aqui você tem que lavar, passar, cozinhar tudo. Aqui você não tem como terceirizar. No Brasil, por exemplo, eu e meu marido, por a gente trabalhar os dois fora, a gente comia fora. Aqui, filha, não dá para comer fora. Você tem que cozinhar. Eu amo cozinhar, gente. Adoro. Mas bota isso dentro de uma estrutura onde você está num college full time. Onde você tem que sair em 15 minutos do seu college para pegar seu filho na escola. Onde o seu marido trabalha do outro lado da cidade e você ainda não tem carro. Não tem a sogra para te ajudar a quebrar aquele galhão. Não tem um amigo, um imprimo, um cunhado. Não tem como você pegar o plano na escola. E, por exemplo, no Brasil a gente não tinha família perto, mas eu tinha toda uma estrutura. Porque tinha o pessoal que a moça era nani do meu filho, quando eu precisava. Qualquer coisa eu ligava, eles podiam buscar ir na escola quando eu me atrasava. E aqui a gente se viu numa situação de não ter nada. E o primeiro ano aqui, o nosso primeiro ano, ele foi um divisor de águas na nossa vida. Porque se a gente não tivesse reorganizado a estrutura dentro da família, a gente também talvez não tivesse curtido a experiência do Canadá e não tivesse desistido, voltado para o Brasné. Porque, como ela falou, o college ele é full time. Então, no meu caso era um college que eu tinha muitas coisas para entregar, muitos trabalhos, muita coisa para ler. O Cláudio começou a limpar a casa, a lavar roupa. O Cláudio só não cozinha, mas o resto ele fazia tudo em casa. E aí, a minha responsabilidade era cozinhar. E até o Lucas, ele pegou ali uma parcela. Responsabilidade de cuidar dos gatos. Ele tinha responsabilidade com... Eu não precisava ficar olhando a mochila dele. Porque parece bobeira, mas você fica tão sobrecarregado de tantas coisas que ele tomar conta do material escolar dele, de colocar a lancheira dele na pia para eu só fazer no outro dia. As coisas viram dando um alívio assim, sabe? De você ter que pensar tudo. Porque eu não posso dizer que foi fácil, né? Principalmente comer. Não é fácil nem para a mulher, nem para o homem, nem para ninguém é fácil. E aí, a família tem que se unir e olhar para a mesma direção. Hoje a gente está com esse problema, vamos resolver. E já quando era o Cláudio que estava com algum problema na empresa, né? Aí todo mundo tentava dar um jeito de ajudar ele, né? De suportar. E eu acho que toda essa experiência, contrário de que a gente vê muitas pessoas acontecer, separar, ela uniu mais a gente, né? Ela uniu muito mais. Porque da distração que a gente tinha no Brasil, de toda hora estar na casa de alguém, toda hora ter uma festa, toda hora ter um churrasco, a gente não ficava tão junto quanto a gente fica aqui. E isso hoje é uma coisa que a gente preza tanto, que a gente gosta de encontrar pessoas, mas tem finais de semana que a gente fala hoje é só gente, sabe? Vamos num parque, vamos fazer um passeio, mas é só gente, sabe? Vamos sentar, vamos ouvir o que o Lucas tem para falar. Algumas vezes no dia a dia corrido, né? Na sua vida rotineira, você não tem tempo de ouvir o outro falar. E a gente precisa ter esses momentos, esse contato com todo mundo da família, né? Se integrar. Isso é maravilhoso. No nosso caso, no meu e do Rafa, alguns papéis se inverteram, como eu disse no começo, em relação à estrutura da casa, né? Hoje quem leva o João para a escola é o Rafa. Quem cozinha às vezes é ele, quem lava a louça é ele. Eu fico mais na parte de cozinhar para o mês inteiro e limpar a casa. Ele fica mais ali, ele lava a roupa, cuida mais assim de coisas pontuadas da casa e do João. Mas em outro ponto a gente também meio que mudou. Por exemplo, o inglês do Rafael é muito melhor do que o meu. Então, em certos momentos, eu me vi dependente dele. No Brasil, eu era muito independente. Então, tipo assim, tudo que eu precisava resolver, eu nem incomodava ele. Porque ele tem também as coisas do trabalho, ele tem as coisas dele. Mas aqui, às vezes, para você resolver alguma coisa no cartão de crédito... Você sabe que se no Brasil o telemarketing já é uma bênção, imagina no Canadá. Não pense em você que você vai ligar no telemarketing e vai ter cada desses. E vai ter cada desses com o inglês bem simples para você entender. Não vai ter. Geralmente, é um dos inglês assim bem carregado. É um sotaque assim bem legal, né? Isso. Passar o momento ali. Então, em certas situações, eu me vi dependente do Rafael para ele resolver certo tipo de coisa até o meu inglês ir melhorando. E eu consegui desenrolar. Às vezes, já teve vezes que eu estava falando no telefone com alguém e eu não estava entendendo nada do que aquela pessoa estava falando. E eu falava, Rafael, vem aqui. Falar com ele. Porque eu não fui entendendo, não. É um apoio, né? É um apoio. Tem que ter esse apoio. É um apoio. E no cômodo, como você falou que a gente vivia no Brasil, onde cada um tem sua vida. Mesmo junto, cada um tem sua vida. Resolve os seus problemas. Vive junto. Aqui, isso meio que se desconstrói. Você vai redescobrir com quem está casado. Eu também tive a mesma experiência que você em relação ao meu casamento. Desde quando a gente chegou no... Eu acho que eu posso contar nos dedos da mão direita, às vezes, que eu e o Rafael nos desentendemos por alguma coisa. Então, assim, foram dois anos muito intensos. Não foram fáceis. Eu posso dizer, a gente aproveitou e se uniu muito mais do que a gente era unido no Brasil. E eu acho que esse é o segredo, né? Desse apoio mútuo. Dos dois entenderem que estão aqui pelo mesmo propósito. E o que você disse no começo, de viver um dia de cada vez. Eu acho que esse é o segredo. Porque o processo de imigração, ele é ansi... O dia que você decidiu, fala assim, vou imigrar. Ansiedade, agarra e fica ali com você. Não vai te largar nunca mais. Ela vai viver do seu lado. Porque é ansiedade para sair o visto, para chegar, para arrumar emprego, para estudar. Ansiedade, será que eu vou ter... É ansiedade, né? Dos filhos. Dos filhos. Vai se adaptar, não vai. Ah, como que vai ser minha vida? Vou conseguir pagar... É ansiedade. Resume, né? Que é imigrar. E se o casal não tiver os mesmos objetivos e não trabalhar o lado familiar de todo mundo se ajudar, o navio naufraga. Agora vamos falar um pouquinho de filhos. Sandra, você tem algum medo em relação a esse projeto de imigração em o Lucas? Porque, por exemplo, eu vou compartilhar com você. Assim como eu, você só tem um filho. Eu até penso assim, de vez em quando, tá? Se eu vou ter um segundo. Mas isso são projetos aí. Mas, por exemplo, morar num outro país, onde a sua família não está aqui, hoje o seu filho tem você e o Claudio. Mas você já parou para pensar nisso? Ele não tem irmãos, ele não terá sobrinhos, né? Então, lógico, ele vai construir a família dele, a esposa e o filho, mas vai ser apenas isso. Você já parou para pensar nisso? Já. Isso aí eu acho que é um assunto de quem decide ter um filho só vai pensar sem. E aí quando você está lá, por exemplo, eu tenho três irmãos, eu tenho sobrinhas, né? Então, no Brasil o Lucas tem uma família até que volumosa. aqui já não, somos só nós três, né? Tanto que para vir a gente fez testamento para quem poderia vir buscar ele aqui. Se acontecesse alguma, que a loucura vai além, você vai se morrer nós dois. Ele vai para o orfanato, entendeu? Não, não pode. Então, a gente tem até um plano para isso, né? De tanto que a gente pensa nisso. Mas aí o que eu penso é... A gente estando aqui, ele não está sozinho, porque a gente faz amigos aonde a gente pôr. Um dia ele vai ter a família dele, ele vai construir a própria família dele e ele vai criar os vinhos aonde ele estiver. Eu acho que depende também muito dele, né? E isso vai depender muito dele. E a nossa família do Brasil nunca vai deixar de ser a família, né? E eu acredito que os, por exemplo, aqui a gente tem amigos e eu tenho certeza que se eu ligar, se eu tiver qualquer problema, eu tenho quatro, cinco pessoas para ligar e eles vão me ajudar. No Brasil não tinha tanto apoio assim de amigos, sabe? Porque era aquela vida mais confortável. Isso é uma coisa que é impressionante aqui, gente. Como muita gente... Eu vou até falar assim, bem aberto. Muita gente fala mal do brasileiro. Ah, porque o brasileiro sai do Brasil e é bom você ficar longe do brasileiro. Você me desculpa, mas... Não. O que a gente vê aqui, pelo menos as pessoas que a gente se relaciona, eu já tive ajudas aqui que eu tenho... Olha, eu posso te dizer que seria difícil, tirando minha mãe e meu irmão, lógico, né? Que são pessoas ali que fariam qualquer coisa por mim. E isso um familiar, um parente, faria por mim. No Brasil eu morava longe da minha família, mas assim, os amigos que eu tinha na cidade eram poucos que eu podia realmente contar. Aqui em Toronto eu tenho certeza que eu tenho amigos que eu realmente posso contar. E eu acredito que o Lucas vai ser capaz de criar esses laços para a vida dele. E uma coisa que eu acho importante dele estar aqui é não só dele falar inglês, dele ter uma possibilidade de fazer o curso que ele quiser. Também é essa chance dele não se prender tanto. Porque tem pessoas que ela é tão presa com família que ela deixa de viver coisas que ela gostaria porque não pode sair de perto da mãe, porque não pode sair de perto dos irmãos e tal. Então ele já tem, ele vai ver o mundo de uma outra maneira. Ele pode ir, pode viver as experiências e ele sempre vai ter a gente. Sempre vai ter minha mãe, sempre vai ter nossa família para voltar, né? Então eu acho que é um assunto muito delicado, que às vezes eu até me sinto um pouco egoísta, né? De estar aqui, ele estar longe de tudo que ele conhece. Culpa é uma coisa que vai... Mãe, né? Nasceu mãe, toma essa culpa que ela é sua. Exatamente, vem junto com a criança enrolada na fralda, entendeu? Então assim, é engraçado porque eu me peguei numa situação aonde a gente fez uma viagem exploratória antes de vir morar aqui. E veio só eu e o Rafa e ficou o João. E eu vim com a culpa. Meu filho tá no Brasil e eu aqui, meu filho tá no Brasil e eu aqui, meu filho tá no Brasil e eu aqui. Era só isso que eu pensava. Aí o Rafa virou pra mim e falou assim, amor, nas minhas férias, sabe o que que acontecia? Eu saía da casa da minha mãe e ia pra roça ficar na casa da minha avó e eu ficava lá todas as minhas férias. Por que que eu, como criança, posso sair da minha casa e ficar na casa de outra pessoa e nem lembrar de você e curtir minhas férias? E você não pode vir aqui estudar. Então assim, a gente tem muito essa questão de culpa, né, de fazer as coisas. Naquele momento eu entendi que eu não precisava me culpar. Primeiro que eu não tava fazendo nada errado e segundo que... Você não tava abandonando, né? Exatamente. Eu estava fazendo um curso e que ele tava de férias com a casa da vovó que tem coisa melhor. Não tem. Se a gente quer. É. Essa questão dos filhos trazem bastante coisas pra gente pensar. Às vezes algumas culpas, algumas, ai, será que vale a pena nesse decorrer de imigração? É. Você para pra pensar. Você se questiona muito. Você se questiona. Será que vale a pena, né? Eu deixei meu pai e minha mãe no Brasil. É. Eu não tô privando meu filho do convívio com a família. Mas, gente, isso eu falo muito que é da criação do brasileiro. Sim. Porque aqui, com 16 anos, eles vão morar fora sozinho, vão pra faculdade e eles, sabe, tem um senso de família muito forte, tipo assim... Mais de independência. Mais de independência também. Uma coisa engraçada que esses dias o Lucas perguntou do... ele ama meu irmão mais novo. E ele perguntou, o tio Ma ainda mora com a avó? Eu falei, mora. Quais anos o tio Ma tem? Eu falei, 26. Aí ele falou assim, 26 e mora com a avó. Sabe? Porque, na cabeça dele, ele já tá... ele tá no grade 7, né? Na sétima série, ele já tá se preparando pra ir pro high school, que já se prepara o adolescente pra ir pro college longe da família, né? Com 17, 18 anos. É muito normal. É muito comum. E na cabeça dele... Eu já tô com o cor na tampa. Meu filho, essa semana a gente chegou o papel da escola falando que se eu autorizasse o meu filho, de 9 aninhos, poderia voltar para casa sozinho. É 300 metros. Mas eu já fiquei, meu Deus, eu não acredito. Larga, tem que soltar. Ainda não decidimos por isso. Mas a gente já sabe que tem que começar... É. E isso que é interessante, da gente colocar eles numa cultura diferente da nossa. Porque eles têm a bagagem brasileira, da cultura brasileira, mas eles vão conhecer outras culturas, né? E deixar pra trás essa questão de viver num país onde você precisa, todos os dias, olhar pros lados, pensar. Será que alguém não vai fazer alguma coisa comigo ou com meu filho? Né? Porque mesmo aqui no Canadá, a gente traz essa carga. Sim. Essa desconfiança. Eu lembro que a primeira vez que nós viemos pra cá, eu andava com a mochila na frente, assim, ó, dentro do metrô. Porque é uma coisa que você tá acostumado no Brasil. É. Né? É um costume. Então, assim, eles vão viver uma outra realidade, uma realidade que a gente não viveu nessa questão da violência, nessa questão da desconfiança, né? Do perigo constante. E uma coisa que eu acho que é um super benefício, porque eu até morando três anos aqui, eu me mato pra aprender a falar inglês corretamente. O Lucas, hoje, ele fala inglês sem sotaque. Sabe? Como se fosse um canadense. Isso, se eu amanhã decidir voltar pro Brasil, é uma coisa que ele nunca mais vai perder. Exato. Então, isso traz um benefício muito grande, porque abre portas pra ele de muita maneira. De muitas maneiras. É. Família, casamento, filhos, gente. Canadá, imigração, todas essas mudanças, todas as coisas que você precisa abrir mão, todas as dificuldades. Acho que nada tira o brilho do que você recebe. Passou. Bom, essa questão de filho, casamento, né? Do bilhão de coisas que a gente vive aqui, eu acho que nada tira o brilho do que a gente conquista aqui, né? Como a gente falou no começo do vídeo, a qualidade de vida que a gente veio buscar, que a maioria das pessoas que vem pro Canadá, vende. Ah, porque o Canadá tem a melhor qualidade, uma das melhores qualidades de vida do mundo. E realmente, se você pudesse ver atrás aqui, da onde a gente tá gravando, atrás da câmera, você ia ver a quantidade de pessoas nesse exato momento. Passeando, né? Passeando, né? Passeando, idosos, sabe? Numa tarde de outono, a 14 graus. 14 graus, né? Mais um dia ensolarado, que é um presente, né? Exatamente. Eu acho que nenhuma dessas dificuldades, dúvidas, consegue ofuscar, né? E a gente começou falando sobre qualidade de vida, e eu acho que ela tá muito dentro de você, de como você vive a sua vida. Porque como a gente começou falando, que as pessoas vêm focando tanto em estudar, ter o college, ter o emprego no NOC, ter o PR, e ela esquece de aproveitar, ela só quer chegar. E ela esquece de aproveitar o caminho, que é o mais importante. Porque se a gente vai chegar ou não, só Deus sabe. A gente não sabe do dia de amanhã. Então, uma coisa que a nossa família, a gente foca muito, é em realmente viver uma vida intensa. A gente deixou o Brasil com vontade de explorar o Canadá e o mundo. E é o que a gente tenta fazer aqui, né? Aqui a gente tem possibilidades de vir num parque desse aqui e não gastar um centavo. Não gastamos um centavo pra estar aqui hoje. E podemos passear, conseguimos conhecer várias coisas na cidade sem gastar muito. Cidades com uma, duas horas aqui de Toronto. E é nisso que a gente foca. Cada vez mais em momentos de lazer, momentos prazerosos, momentos que a gente se reconecta com a natureza, que a gente gosta muito, com a gente mesmo, sabe? E buscar alívio pra gente voltar pra casa e amanhã enfrentar tudo de novo. Um final de semana, né? Quatro dias não vai roubar o seu projeto Canadá e nem a sua imigração. Mas pode dar uma esvaziada e uma refrigerada tão grande aqui e aqui... Que faz o projeto avançar. Que faz avançar muito mais. Exato. Porque não adianta se a sua mente e o seu emocional não tiver conectado de forma coesa, você também não vai conseguir conquistar aquilo que você tá planejando. E uma coisa que eu acho triste é que quando as pessoas falam, eu vou voltar pro Brasil e aí a pessoa fala, o Canadá não deu certo pra você? Eu acho isso triste. Sabe por quê? Se amanhã eu decidi voltar pro Brasil por qualquer motivo, se eu tenho que voltar ou se eu decida voltar, eu não vou falar, ah, o Canadá deu errado pra mim. O Canadá deu super certo. Porque eu vim, eu vivi, aprendemos o inglês, conhecemos vários lugares, conhecemos várias pessoas. Que se eu estivesse no Brasil, eu nunca ia ter vivido. Então, independente do motivo que você coloque seu plano em prática, venha viver no Canadá ou em qualquer lugar do mundo, você viva ali um ano ou dois e depois você pense, ah, isso aqui não é pra mim, eu prefiro estar perto da minha família, esse trabalho eu não gosto, meu trabalho no Brasil era menor e você era melhor. E você volta, isso pra mim não é perder, não é dar errado. Você só ganhou do começo ao fim. Então, eu acho que você enfrentar as coisas com mais leveza, de não tanto peso, de ter que dar certo, ter que conseguir imigrar, é o único objetivo, é a única coisa que vale a pena. Não, o que vale a pena é cada dia que você vive. Exatamente, afinal, o que é dar certo? A gente não sabe o que é dar certo. Pra mim, eu estou dando certo, porque eu estou sentando aqui, imagina esse banco, essa praça linda. Olha, olhando o casalzinho que está aqui atrás de nós, que deve ter mais ou menos assim uns 90 anos, eu acho que a gente está no lugar certo para dar certo. É isso aí. Gente, esse foi um pouquinho do nosso bate-papo. Eu podia ficar aqui com a Sandra horas e horas conversando, porque desde quando eu bati o olho no casal, na família deles, no canal, eu vi esse casal tem uma vibe muito parecida com a nossa. Eles são um pouco mais animados, sabe? Ela ainda está tentando me convencer a acampar. A cada vídeo eu fico um pouco mais propensa. Mas a gente podia ficar conversando aqui a tarde toda e teria muitos e muitos papos e muitas e muitas dicas para te dar, para contribuir para o seu plano Canadá. Então, se você quer saber mais, vai lá no canal dela. Tem materiais riquíssimos, tanto para você ter essa vibe, quanto para o seu pano Canadá, a gente deve estar aqui com a gente que faz um grande bar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.